Boa tarde, o trabalho que o nosso grupo PET desenvolveu no ano passado foi sobre a negritude e suas representatividades, mais voltado para o campo político. E também foi pensado em perspectivas para esse ano, no caso, de 2021. Quem contribuiu para a autoria do trabalho foi a Luana Portela e o Adilton Júnior, ambos são acadêmicos do curso de serviço social, eu, Juliana Modesto, acadêmica do curso de licenciatura em ciências, e a Gabriela Matos Pereira de Carvalho, que é acadêmica do curso de gestão ambiental, e todos pela Universidade Federal do Paraná no setor litoral. A gente também contou com a ajuda da professora e doutora Liliane Tiepolo, que é a nossa tutora do PET Comunidades do Campo da UFPR Litoral. Bem, o grupo PET, então, ele iniciou sua trajetória no ano de 2010, foi inserido no setor litoral da Universidade Federal do Paraná. E, bem, a gente, enquanto grupo PET, sentimos a necessidade de chamar atenção para esse assunto, por conta de todo o contexto, né, de início de pandemia que a gente viveu ali no comecinho de 2020, e que permanece, né, até hoje, porque ainda não se tem vacina para todos. Eu entrei no PET em maio de 2020, o grupo já tinha todo um planejamento, né, pensado para o decorrer do ano, que teve que ser todo repensado para o momento de pandemia. Então, as atividades, elas aconteceram todas de forma remota. Inclusive, esse trabalho, né, o evento que gerou esse trabalho. Então, o evento que gerou esse trabalho foi uma mesa redonda, que aconteceu no mês de novembro, né, justamente por conta da comemoração à consciência negra, e foi convidado representantes negros atuantes em diversos campos de ação. O evento, ele contou com a participação da Chiara Camargo, o doutor Lorival, a doutora Cláudia Mira, a Lilian Soares, a Suelen Soares, o Rodolfo Monteiro e o Aurélio Domingues. O objetivo, né, do trabalho foi de fomentar a discussão sobre a negritude e suas representatividades, como eu falei, mais sobre o campo político, né, no que diz respeito ao campo político, levando em consideração de que, nas eleições de 2020, muitas câmaras municipais elegeram vereadoras e vereadores negros, né, como foi o caso da cidade de Curitiba, que elegeu a Carol D'Artora. Ela foi eleita pelo PT. A política eugenista, ela tenta embranquecer a sua população, né, deixa a população à mercê do relento da morte, né, e houve estímulos para os europeus virem morar no Brasil, diferente do que acontece com a população negra, né, que ia sendo invisibilizada perante a sociedade. Nas periferias, onde a população negra é a maioria, faltam condições básicas de vida, né, moradia digna, rede pública de saúde, nutrientes adequados à alimentação, condições de trabalho, né. Na política, a população negra, ela é a minoria, mesmo sendo a maioria da população. Em 2020, foram eleitos 25.960 vereadores negros, cerca de 10% do número total de candidaturas registradas. E em 283 municípios, 100% da Câmara Municipal foi preenchida por candidatos declarados pretos ou pardos. Mas isso é um incômodo, né, para quem ocupa os atuais espaços de poder. E é por isso que, infelizmente, a Marielle foi assassinada, né, brutalmente assassinada no Rio de Janeiro, assim, com uma vereadora eleita em Curitiba, Carol D'Artara, que foi ameaçada por conta da cor da sua pele. E essa violência que acompanha as jornadas das pessoas negras, tanto na política como fora dela. E com a chegada da Covid-19, foi possível afirmar que o modo que as políticas sociais estão organizadas concorre para o aumento da vulnerabilidade da população negra e indígena. E que a ausência de políticas públicas afeta na preservação da saúde e prevenção das doenças, na manutenção do trabalho e do salário, no acesso aos territórios com equipamentos públicos, que ofereçam cultura e lazer, possibilidade de residir em ambientes salubres e, portanto, mais propícios ao adoecimento físico e psíquico. Então, a gente conclui, né, que o processo histórico não somente exclui a população negra de ocupar espaços na sociedade, mas também colabora com o extermínio do direito desses, né. E após muita luta do movimento negro, houve a ascensão dessa população em diversos espaços, que antes eram negados, na academia, em profissões eletistas, na produção cultural brasileira e também na política, entre diversas áreas da sociedade. Porém, há muito o que se reivindicar em questão aos direitos, e o racismo estrutural, ele ainda se faz muito presente nas relações que constroem a sociedade. E, por fim, constam as referências. Obrigada.